Doutor, mesmo se o seu cliente estiver errado, você pega a causa para o defender? Meu irmão, cliente nenhum meu é errado, eu só pego o inocente. Não tenho um cliente meu culpado. Todos os meus clientes, todos que entram aqui no meu escritório, todos, sem exceção, são inocentes. Às vezes, eles mesmos acreditam que são culpados, mas quando chega aqui, que senta na mesa, eu mostro por lá mais bem que eles são inocentes. Ah, doutor, mas nem ouvindo. Não estão dizendo o que vão ter feito.